Oferecimento Canicos Moda Nerd Jason Mendes quer me arrumar encrenca, mas não vai, tá? Peraí, ele pergunta assim Quem dubla melhor o Alpatino? Você ou o Ricardo Schnetzer? Ah, rapaz, uma coisa meio deselegante, né? Vamos falar sério, seria deselegante? Se a minha opinião não fosse honestamente, a que eu vou dar agora O Alpatino, na minha opinião, os dois melhores dubladores de Alpatino no Brasil São, nessa ordem, Ricardo Schnetzer e Walter Breda Eu gosto muito mais do Alpatino com um dos dois Com o Ricardo Schnetzer em primeiro lugar e o Breda aqui em São Paulo em segundo lugar Os dois, o resto é resto, incluindo eu, é resto Tá? Então, eu não tô nessa lista de preferência de voz pra Alpatino Eu não tô nessa lista de preferência de voz pra Alpatino Eu não tô nessa lista de preferência de voz pra Alpatino Eu não tô nessa lista de preferência de voz pra Alpatino Eu não tô nessa lista de preferência de voz pra Alpatino